Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Sarandim, onde nesse momento é chegado o veículo furgão da Massas Rosim, que havia sido furtado essa noite, e a Brigada Militar acabou encontrando, segundo informações, os autores acabaram se perdendo no momento de esconder o veículo, e o veículo ficou atolado, empregado, e a gente está aqui para tentar algumas informações aqui com os policiais da guarnição, da Brigada Militar de Sarandim, que efetuaram a recuperação, a gente vai tentar conversar com o oficial para que nos passe algumas informações aqui da recuperação do veículo. O senhor poderia nos passar algumas informações da recuperação do veículo, como é que foi recuperado, o local que foi recuperado? Inicialmente a gente recebeu informação pela sala de operação que teria um veículo abandonado e possivelmente seria o veículo furtado na madrugada. A gente aproximou até o local e constatou que realmente era o veículo. A localidade que foi encontrado, Sargento? É, Linha Bonita. Na Linha Bonita. Foi encontrado atolado, alguma coisa, sim? É, eu acredito que eles tentaram acessar o mato ali para retirar algumas peças e acabaram atolando num barranco lá, e esse veículo ficou impossibilitado de sair do local, acabaram abandonando lá mesmo. Ok. Muito obrigado, Sargento Rigo. Seja bem-vindo a Sarangir também, eu acho que é a primeira vez que nós conversamos, né? É, hoje, é uma oportunidade. E estamos aí, sempre do lado do bem, né? E para as pessoas que sempre reclamam da segurança da Brigada Militar, está aí a resposta, em menos de 24 horas, recuperar do veículo. Se precisar, pode contar conosco. Ok, obrigado, Sargento. É, Tô. Então, gente, diretamente da Delegacia de Polícia Civil, conversando com o Sargento Rigo, Nesse momento, a entrega do veículo aqui na Polícia Civil, né? E a rapidação da Brigada Militar na recuperação do veículo. Está aí para aquelas pessoas que falaram que a segurança pública de Sarandi era ruim. Em menos de 24 horas, a Brigada Militar deu a resposta aí para a sociedade. Diretamente do local da entrega do veículo, Rogério Machado, o cara que tem um compromisso com a verdade.